Música Ora, boas pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Salve Park Música Bem-vindos à nossa base, todos são bem-vindos aqui, mesmo com condições médicas de medicina Vamos falar com o Cartman que ele vai nos ensinar qual é a coisa Você lutou bem, docebag, mas para realmente succeder em combate, você deve aprender a cumprir o poder das suas lutas Faltar em um oponente, em precisamente o momento certo, é o clube para a batalha Eu vou te mostrar como é feito, mas primeiro, você deve tomar a terra do garoto Música 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 Ok... É difícil E o Kenny, cuidado Vamos lá Sir Douchebag, mostre Princess Kenny os poderes mágicos que eu te ensinei Eish Oitando Ok, bom trabalho Sir Douchebag, isso foi lindo Obrigado Princess Kenny Isso é tudo por agora Eu sou um pouco, Alfonso Ok, ok, mas Seriamente, lembre-se, não faça isso em alguém Ok, seriamente Você tem mestrado Dragon Shots De agora vai ser mais fácil para você O peito do dragão Agora vá pegar o Craig, enquanto eu resta e relaxo No meu trono Ok, então vamos primeiro Ver aqui Aqui Dá-me mais 25 de Gross Oh, parecendo que não, é mesmo o melhor Dá-me um Under Armour e mais 25 de Gross Acho que desloqueei alguém Não? Está-se bem Bora lá então Como posso ser de serviço Vou só saber o que eles têm no equipamento Ora, este é o que? 3 de Armour 3 de Armour Não está mal O que você vende? Junk Vou vender a minha junk toda E está E vamos Para as nossas missões Com licença, com licença Com licença Com licença Estou fazendo o lugar Que é para me achar de energia Ora, muito bem Esta é a missão do Manpig Não quer saber Que era as missões Como deve ser Não é side quests Ora Esta ainda não terminei Eu penso que Cá está É aqui na escola Muito bem A missão é aqui na escola E eu estou onde? Está um bocadinho longe Mas vamos lá Eu e Sir Butters Vamos conseguir Antes de mais vou equipar Os Dardos Que é para experimentar No próximo adversário Que encontrará pela frente Muito bem Eu quero Ir exatamente Para aqui Para a escola Bora lá Também 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 Craig Isto é detenção O que? O que? Por isso Vamos então salar o Craig Tucker Tem esse cara legal que vende roupas no outro lado da cidade. Oh, por favor, que garoto que caminha por essas roupas? Nós não ficamos com conformistas. Vá pegar essas coisas para parecer como nós fazemos. Ok. Vá conforme em algum lugar outro, filho. Muito bem. Trancado. Será que eu sei entrar aqui? Exato. Vamos então... Desculpe-me, mas a escola está fora. E não há estudantes que permitem nas primeiras, até amanhã, às 7h30. Sim. E? Sabe por causa dessa? Vais lá na boca. Estou aí no âmbito. Você não gosta de ser puxado fora. Ora, eu vou se calhar fazer primeiro um backstab neste caramelo. Aqui para ele abrir a pistana. Tumba. Quase morto. O que você conseguiu por mim, gente? Muito fácil. Oficio, oficio. 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 Eu vou sair daqui em 10 minutos. Cuidado, docebag. Este dungeon mantém muitos segredos. Há séculos, estes caídos foram imediatos. Mas então, o malheiro Mack errou uma armada de gingers para proteger a sua preciosa detenção de escola. Agora, estes minions lutarão o Hulk terrorizando e suspender os inocentes. A mochila. Nice. Coisinhas boas. Não tenho espaço. Ah, não. Estou cheio de energia. Muito bem. Oficio. 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 Ok, aqui não dá. Troféus. Muito Nice. Ok... Ok... Vamos lá então para aqui. O alerta do intruder! Iniciar o protocolo de segurança! Caramba, mais do que! Vê se tem uma maneira de pegar eles em uma vez! Lembra o que o Wizard te ensinou? Usa a sua magia! Ok, então vamos usar a magia, não é? Então é isso mesmo! Você nunca vai escapar da longa arma do Counselor Mackie! Fique-a-me! Haha, é engraçado! Acontece, Sgt. Voltem-se! Temos um bloco de rota! A escola está fechada! Você está famosa! Ah, é engraçado! É engraçado! Ah, cá está! Dragonshot! Haha, alguém está fazendo brownies! Vamos lá ver se eu consigo fazer isto! Haha, é engraçado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Usa Dragonshot! Toma! Hehehehe! Dorme, bebê! Dorme! Isso! Estou tomando fogo! Vamos lá! Vamos lá! Upsi! Ali não dá! Trancado! Vamos continuar a nossa caminhada! Você não vai entrar por esta porta! Tudo bem? Talvez você desculpe! Porque eu coloquei uma caminhada em algum lugar! E você nunca vai encontrar na minha oficina! Há outra maneira de que os soldos estão atrás! Ele disse que as caminhadas estão atrás! Oh, não podemos entrar sem a caminhada! Papos, por favor! Por favor! Pai! Há uma caminhada em que você! Eu tenho matado em que mais caras do que você! Bem, o novo cara tem! Eu tenho matado em que você! Ah! 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 Há um Funder! Ah! 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 Veja ele atacar. Vamos experimentar um Dard no baixo. É bem isso que eu queria. Mas pronto. Seja o que Deus quiser. Ah! 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 Eu sei que isso não é solução, mas eu gosto. O vídeo disse que há um monitor de 6ª, que tem um zilion de frecoles e um clipboard madeado de boneco humano. Eles dizem que ele tem uma frecola para cada kid, o que é suspensivo. Surgiu! Não, não! Sai de mim, você frio! Vamos, temos que buscar o cedo de braço. O protetor da ferramenta nunca irá surregar! Jesus... Oh, não podemos entrar sem a ferramenta silva! E você se torna? Bem eu estou com uma picada porque você pensou de mim mesmo, mas eu nem sabia de onde começar! Eu só posso curtir, você precisa de alguém que possa lutar! O que? Isso é só um maluco! Dê-lo, você pode me mostrar de amigo, exatamente! Aqui para o Kenny, Bora lá! Estamos com o Kenny! Desculpe! Não foi de propósito! Bora lá! Dá-lhe Kenny! A waaah! Próximos! Mastache, moustache. Próximos! Toma, já fostes. Bem pessoal, espero que tenham curtido deste belo episódio do South Park. Aqui com muitas mamocas à mistura, deixem o vosso like favorito. Não se esqueçam também de subscrever aqui o canal no YouTube. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem também no Facebook ou mesmo no Twitter. Basta procurar CCCobi. E não se esqueçam de deixar o vosso belo feedback aqui no YouTube. De resto é tudo, CCCobi aqui a despedir-se para vocês. Até à próxima, fuiiii.